Estamos passando na Open Bound Weekend Mais um ponto turístico aqui de Berlim Tá ficando frio, gente Tá frio aí? Tá frio, Ana Cláudia? Domingo Ana Cláudia, aonde você mora? Manaus Ich komme aus Manaus I think that's the word Ich wohne Ich wohne in Manaus Jetzt, ich bin hier in Berlin Sehr gut, sehr gut Deutsch Esse é o ponto de metrô Para visitar o Checkpoint Charlie O que é o Checkpoint Charlie? Tiago É um Checkpoint É um Checkpoint O Checkpoint Charlie foi um posto de controle construído em 1961, na mesma época em que os soviéticos erguiam o muro de Berlim Localizado na parte central da cidade Na Friedrichstrasse No bairro, no bairro Mitty Apesar de toda importância O posto era uma pequena casa de madeira Que alguns anos depois foi substituída por uma de aço Hoje existe uma réplica fiel no mesmo lugar, no meio da rua onde os turistas tiram fotos Há também museus ao seu redor para entender toda a história da Guerra Fria e da época em que o posto estava em atividade Você verá também réplicas das placas que advertiam a entrada e saída do setor americano E para finalizar, há também um painel com fotos de dois soldados Um americano e o outro russo Porém trata-se de uma obra artística feita somente após a queda do muro em 1994 O nome do artista é Frank Thiel Estamos aqui passeando pelas ruas de Berlim E agora nós vamos novamente até o portão de Brandenburgo Que horas são? Três e quinze Três e quinze ainda A gente quer ver o portão com as luzes noturnas Mas acho que vai demorar uma hora e meia ainda para escurecer Este é um museu e outro Berliner Mauer Mais um pedaço do muro de Berlim E aqui embaixo tem uma exposição De 1933 até 1945 Estamos lá Sonny Center Lá do outro lado Ok Agora a gente vai continuar reto aqui Vamos chegar até o portão Diga oi Alissa Olá Olá Aqui é a Alissa da Suíça É a Suíça Estamos aqui A gente estava aqui no Starbucks Bem quentinhos E agora a gente está de volta à realidade A gente tava esperando Cair a noite Pra gente ver o portão iluminado Então E aí amor, tá quente? Não A sensação de que tem cinco aqui Ainda tô com fio por causa do Starbucks Mas é que acabou Are you cold, Elisa? Yes, very cold Your face is frozen, Elisa Ainda tô com fio por causa do Starbucks Ainda tô com fio por causa do Starbucks